E aí, ah moleque! Uh, bebida! Oh, o Anto tá mijando aqui, mano! Deixa ele aí, velho, não vou bater nele não, pera aí, deixa ele vir bater aqui nos outros, mano, que eu vou dar uma facada nele. Olha a Matrix! E aí, pessoal, alguém atirar, fazer esse comando, cara? Oh, olha o pia-choque, velho! Olha o pia-choque, mano!